O plenário e as oito câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado, formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em oito câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade.